Voltei com mais um vídeo aqui Tô mostrando essa armadilha aqui de laço Olha galera Não sei se vocês dão pra ver aí Então galera, eu botei esse salpão aqui Que é pra chamar a atenção Porque eu boto ração As ração aí dentro do salpão Eles vão ficar curiosos E desce, tem essa frutinha aqui Então galera, aqui eu vou Provavelmente vai pegar aqui Ou sofrer, ou grigri É, pessoalmente que eles comem essas frutas aqui De mandacaru Só eles dois aqui Tem os passarinhos pequenos Pode cair o passarinho pequeno, mas não salpando Menos no laço, no laço não cai não Por que não cai? Porque o laço eu fiz para pegar o grigri Ou sofrer, que é o rupião Então galera, eu vou Vou deixar a armada aqui Vou deixar a armada aqui E vou, daqui uns 20, meia hora E eu venho olhar Pra ver se pegou alguma coisa pra mostrar pra vocês Então galera, eu vou Vou explicar como é essa coisa desse laço aqui Aqui é simples e fácil Não, eu vou deixar Simples Eu vou deixar então Pra vocês deixarem no comentário Se eu pegar alguma coisa Vocês deixarem no comentário aí Vou ensinar como fazer essa armada aqui De laço aqui Então galera Eu vou deixar aqui uns 20, meia hora E daqui a meia hora Eu venho olhar Essa armada aqui Ver se pegou qualquer coisa E vou mostrar pra vocês Valeu Eu tenho uns 20, 25 minutos E vou mostrar pra vocês Se pegou alguma coisa Então galera Eu vou passar o vídeo aqui Na que chega lá Eu paro Ou começo a fazer o vídeo E mostrar pra vocês o que pegou Valeu Então galera Conseguimos pegar lá Os grigri Não sei se vocês dão pra ver daqui Deixa focar Então galera Conseguimos pegar os grigri Não conseguimos pegar outro passo Mas nós conseguimos Parece que pegou um Ou foi dois Então vamos Olhar lá Vamos lá pra junto Pra ver o que nós conseguimos pegar O que nós conseguimos pegar Olha aí galera Tá vendo galera Aqui funciona Ó galera Tá vendo que funciona Foi três galera Um dentro do salpão E outro no laço Ó galera Tá vendo galera Que funciona Então galera Eu vou Então galera Se vocês gostou Dessa armadilha aí Deixem no comentário Que eu vou ensinar pra vocês A passo a passo E tem mais ali Ó galera Não sei se dá pra vocês ver Ó lá galera Ó Lá Ia cair tão bem Se eu demorasse mais um pouco Então galera Se vocês gostaram Desse vídeo Dessa armadilha aí Deixa no comentário Que eu vou ensinar Passo a passo Pra vocês Como se faz Beleza Então galera Eu vou deixar aqui O câmera gravar aqui Que eu vou pegar eles Para fazer a sortura Então galera Então galera Vamos pegar aqui ele agora Pra fazer a sortura Vamos ver Pra não machucar Para não machucar ele Então galera Vamos fazer a sortura Tira pra ali Que eu vou fazer a sortura Viu Vamos fazer a sortura Dá pra ver ele aí Dá Então vamos fazer a sortura Olha galera Foi embora Então galera Vamos tirar mais outro Vamos tirar mais outro Aqui Tem que ter cuidado Não machucar o cara É o seguinte E galera Vamos tirar ele aqui E aí E aí Então galera Tirei mais um aqui É macho também galera É macho também Dá pra ver? Então galera Vamos fazer a estrutura dele Olha lá Galera Fui embora Então vamos pegar esse aqui Do salpão Que tá mais fácil Então galera Isso aqui Tá no salpão Porque ele viu Provavelmente Ele viu Ele viu Ele viu A ração Provavelmente Ele viu a ração aqui Do salpão Então galera Eu vou Mandar a câmera aqui Segurar Pra fazer a estrutura Bora aqui pra sombra Galera Eu vou pegar ele aqui Pra fazer a estrutura De ele viu Ó galera Outro periquito aqui Tô mentindo Olha o tanto de periquito Isso aí Então vem aqui Ó galera Ó galera Pra vocês verem que não tô mentindo Então galera Aqui eu vou fazer a estrutura Desse aqui Como vocês estão vendo aqui Vou fazer a estrutura Desse aqui É macho também Ó galera Então galera Eu vou fazer a estrutura aqui Desse 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 griglinho Ó galera Fui embora Então galera Se você gostou do vídeo Deixa nos comentários Abaixo aí E se vocês quiserem Eu vou ensinar vocês Passa a passo Dessa armadilha Pra pegar pra vocês Ó lá Ó galera O tanto deles lá Tem uns diz aí Que já tinha muito tempo De gaiola Que eu tô inventando Fazer essa armadilha